MESTRE DO COD E o último episódio eu postei nós terminando de pegar os Head Shoulders na CUDA E a gente já está quase terminando ela aqui Faltam apenas algumas kills aí pra nós terminar essa camuflagem As outras eu já peguei Então vamos embora aí pegar essas kills que faltam aqui A gente tem que jogar sem anexo Vamos tirar nosso anexo aqui Vou colocar uma bazooka pra destruir os wavy Porque daí eu já aproveito e já upo a bazooka Vai essa aqui mesmo Deixa eu botar uma camuflagem Rex nela aqui Vou com essa camuflagem rosinha mesmo aqui Porque é show de bola O que mais dá pra me colocar aqui? Dá pra me colocar mais uma coisa aqui O que que eu coloco? Vou botar essa parada aqui Beleza galera, essa aqui é a nossa classe Deixa eu mudar meus streaks Vou deixar um streaks um pouquinho mais baixo Vou tirar o Reps Vou colocar ataque relâmpago e espectro mesmo Pra gente conseguir matar mais na arma mesmo Beleza? Então é isso aí galera Vou dar aquele cortezinho Vou procurar a partidinha aqui Assim que eu achar Eu volto Beleza? Aguardinha aí Voltamos aqui gurizada Mapa Stranghold Vamos ver se vai tá no começo né Torcer pra tá no começo São apenas aí 12 kills Vai ser easy Vai ser easy demais essa daqui A próxima arma eu ainda não sei Eu tenho que ver qual que eu tô mais próximo Dos headshots Pra eu terminar ela Lembrando que essa aqui já é a terceira Ó tem andamento Mas A gente tá ganhando Dá pra conseguir as 12 kills aqui fácil Então vamos sem boeira A Kuda aqui Que é uma excelente arma Que não precisa Matei o primeiro Não há tão necessidade assim De usar Anexos na Kuda Porque ela é muito boa Sem anexo já Esse pau tá pra cá O cara vai vir pulando aqui Já morreu Ai Matei Boa garoto Cara Eu odeio Jogar contra gringo Cara Contra gringo Minha conexão fica pior do que já é Vambora Já peguei um sanguinário aqui Só espero que esses gringos não saiam Né mano Vamos lá Tamo arregaçando o cu dos gringos aqui Ai Não Velho Ai cara Essa aqui eu tava fácil Mano 6 barra 1 Cara Já ia pegar meu streak Mano Os caras tão pra cá Meus garotos Eles tão camperando lá Ó Safado Vamos aqui pelo cantinho Vou tocar Opa Não era aqui que eu queria tocar Vou tocar lá Ó Vamos ver se vai até lá Bom Não foi onde eu queria Mas vamos dar a volta aqui A gente tá ganhando Meu teammate soltou um wraps Tem um cara aqui Ele tá aqui Não me viu otário Vem cá Olha aqui Camper Vou ter que botar os caras aqui Galera Eu vi um cara falando ali Volta aqui Rapidão Ó o cara aqui voando Roubaram minha kill Um cara aqui Boa Vamos lá Velho Boa Salva aqui Velho Caralho O time deixou morrer Falta duas kills Galera Estamos terminando aqui Vai ser bem easy Caralho Raps me salvou Tem um cara vindo aqui Vai ser ele Vai ser ele Aí galera Gold na Cuda Porra Vambora Agora a gente só tem que pegar Nossos streaks aqui Pra terminar com chave de ouro Ficaram vindo aqui Jogando Decu da rosa Tem um cara aqui O cara matou Ó Caralho Que cagão que eu fui agora Mano Que cagão demais Velho Eu não acredito que eu não morri pra esse cara Velho O cara camperando Deu tempo de eu matar ele ainda Velho Meu Deus do céu Mano Mas até é muito ruim Meu parceiro Vamos esperar o otário vir lá Vai na frente amiguinho Ai granada Filha da puta Vamos camperar aqui um pouquinho Aí Já era Matei Peguei o espectro Vambora Estamos arregaçando O cu dos caras 17 Opa Tá vindo mais um vagabundo aqui Eu vou soltar aqui meu troço aqui Vamos ver se Ah Eles estão tudo dentro da casa Esse mapa aqui Esse mapa não favorece Lightning Strike Mano Os caras estão na casa fácil Vamos terminar em primeiro do meu time Na moral Opa Volta pra cá Tem um cara aqui já O espectro já matou Ih Acho que não vai dar pra ficar em primeiro Ih Caralho Respob virou de novo Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Recentemente eu tenho jogado de Shotgun Galera Mas não vai ser a Shotgun próxima Porque a Shotgun é difícil Cara Meu Deus Que mira horrível A Shotgun é difícil De pegar Na verdade não é difícil É que eu não consegui jogar muito bem de Shotgun Eu não gostei da Shotgun Pra falar a verdade Chupa aí Otário Tem um vagabundo aqui Vem Matei Não estou em primeiro Que merda Olha o cara aqui Ai caralho Estou em primeiro Estou em primeiro Vamos soltar o EV aqui Pra ajudar o time A partida vai acabar por tempo Porque os caras não mataram nada Matei tudo sozinho aqui Falando que é nossa Falando que é nossa Falando que é nossa Era só ter matado esse cara Por que ele não continuou reto Bom galera Conseguimos terminar a meta do vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse episódio Do Em Busca da Dark Matter Pegando o Gold Na Cuda Eu ainda não sei Qual será a próxima arma Beleza A gente pode dar até uma olhada Já que esse vídeo ficou curtinho Só lembrando Se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez no meu canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais No crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo Aqui para vocês A gente pegou a partir de andamento Ainda conseguimos ficar 29 barra 5 Cadê de 2 De 5.80 E eu estou fazendo No meu tempo a Gold Aqui galera Outra coisa Não tem data Para postar essa série Quando eu estiver perto De alguma camuflagem Eu posto Então se acostumem Eu postar qualquer dia Essa série aqui Eu só vou dar uma olhada Porque eu acho que Eu estou na VMP Eu estou quase terminando Os headshots Vamos voltar aqui Para ver Só vou dar uma olhada Na VMP mesmo Já que o vídeo Está curtinho A gente está com 30 headshots Na VMP Nenhum desses headshots Eu parei para pegar Tudo foi jogando 39 aqui na Na Evil Eu quero fazer De uma SMG A próxima Acho que vai ser Da Vesper Estou com 46 já Vamos ver se tem Alguma outra A Pharah acho que Eu devo estar com Muito pouco Joguei muito pouco Essa arma Não gostei muito Vamos liberar Resorback Só para a gente Dar uma olhada E Resorback 19 Eu acho que vai ser Da Vesper Vamos ver Vamos ver o que a gente faz Aí Beleza Então é isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E aí